Olá, seja muito bem-vindo a Builderall. Estamos aqui para lhe apresentar exatamente o que vai acontecer a partir de agora que você vai acessar a nossa plataforma. Para começar você tem que acessar este botão aqui. Acesse a plataforma. Quando você clicar em acessa a plataforma, você vem para esta tela aqui. Esta tela é a tela onde você vai fazer a sua inscrição para você começar a trabalhar com a Builderall. Para ter um sucesso online, seu negócio precisa muito mais de um website. Você precisa de ferramentas. E é isso que a Builderall lhe propõe. A mais poderosa e completa plataforma de marketing digital de negócios online já criada. Crie sua conta na Builderall agora e junte-se a mais de 40 mil empreendedores que usam a Builderall para alavancar os seus negócios online. Como você vai fazer? Basta preencher estes dados aqui. O seu nome, este primeiro espaço, seu e-mail e você vai criar uma senha. Você vai criar uma senha que é para você poder ter acesso a todas as ferramentas durante 7 dias. Você vai ter acesso a todas as ferramentas que a Builderall lhe propõe para você ter o seu negócio. Preencheu tudo? Clica aqui. Crie sua conta Builderall agora. Quando você clicar, você vai ser direcionado para esta tela da área de serviço, ou seja, escritório virtual, que a gente chama de back office. Quando você chegar na sua área aqui, vai estar sem estes quadradinhos aqui. O que é que são estes quadrados? Isto aqui são as ferramentas. O meu aqui é porque já está montado. Você vai clicar aqui em montar back office e vai montar cada ferramenta dessa. A sua área vai estar em branco. O meu aqui é porque já está montado. Com as ferramentas que eu uso, sitebot, consultor pixel perfect, pixel perfect, federal canvas, marimbos, criador de revistas. Estes aqui são todas as ferramentas que você vai ter disponível para você trabalhar online. Vamos clicar aqui em montar back office. Quando você clica aqui, ele vai abrir para você montar todas as suas ferramentas. Aqui está. Construtor pixel perfect, para mim está instalado. Builder on canvas, tem um checkzinho aqui dizendo que está instalado. Todas as ferramentas. Eu vou montar uma que eu não instalei ainda. E-commerce, funil de vídeo, estúdio de apresentação. Todas essas ferramentas são primordial para quem quer trabalhar no marketing digital. Vídeos flutuantes, mapa de cliques, autopost, facebook chatbot, que é a febre do momento. Você mandar aquelas mensagens automatizadas, chat online. Sharelock, que é uma ferramenta viral. Você põe um post e para que o seu prospect, para que ele veja, ele tem que compartilhar. No início vai compartilhando em cadeia e vai tendo um efeito viral. Erlane, para pessoas que querem montar curso, montar aulas online. É aqui nessa ferramenta. Gerador de script, quem quer montar cartas de venda, é aqui. Builder on social, roleta. Essa roleta é uma febre nos Estados Unidos. A pessoa faz promoções para dar um e-book, dar uma aula ao vivo. Uma revista virtual, ele monta aqui e faz o sorteio dos cuponzinhos. A Amazon usa muito isso. Builder on zap, o criador de nuggets, Instagram, autoresponder, SMS message, webinar. Isso aqui é essencial para quem trabalha com marketing digital. Você fazer vídeos ao vivo, chamar a atenção da sua audiência e falar sobre o seu negócio. Isso aqui você faz ao vivo e chama a atenção do seu negócio. CRM, gerenciar os dados e as informações do seu negócio, tudo num só lugar. Marketplace, acessar a nossa biblioteca de produtos digitais. São muitas ferramentas que a Builder on dispõe. Muitas. E toda ferramenta tem um tutorial. Toda ferramenta tem um tutorial para você aprender. Eu vou voltar aqui para a minha área. E vou lhe mostrar onde tem um tutorial. Aqui, olha, consultor pixel perfeita. É uma ferramenta, consultor de site, consultor de... Você clicando nela, clica aqui, aqui para entrar na ferramenta, para trabalhar. E aqui é os tutoriais. Clicando no tutorial, você vai abrir todas as... Todas as tutoriais para você aprender, olha. Pixel perfeita, layouts e páginas. Faixas, caixas e linha, que são ferramentas para você montar lá o seu site. Botões de âncora. Pop-up. Como construir um produto. Site, é... Builder, blog. Builder em inglês quer dizer... Construtor. Menus. Tudo aquilo ensinando como é que você faz. Imagens e plano de fundo. Cabeçalho e rodapé. Cabeçalho é aquela parte de cima do site. Todo site tem o cabeçalho. Tem o corpo. E tem o rodapé, que é a parte lá de baixo. Cabeçalho e rodapé. Ficam as informações, os menus para navegar no site. O corpo é todo o conteúdo do seu site. Fica no corpo do site. Adicionar HTML, que é código mais avançado. Checkout. Como construir uma oferta. Área restrita. Tudo isso aqui são tutoriais. São videoaulas lhe ensinando como você montar o seu escritório virtual. Quer montar... Quer outra ferramenta? É só clicar aqui nesse... Mais aqui. Instalar mais ferramentas. Você clica... E vai direcionado para a ferramenta que você quer. Agora vamos falar do curso de internet marketing com o Eric Salgado. Que é o que você vai ter aqui nessa... O nosso... O nosso objetivo é lhe mostrar esse curso aqui, que você vai ter direito. Esse curso foi o meu pontapé inicial, quando eu iniciei no marketing digital. Ó... Ó... Vinte e três aulas. Cada item desse aqui é uma aula que você vai ter ao vivo... É... Ao vivo não. Gravada aqui com o... Eric Salgado, que é o... O diretor da empresa. Ó... O que é a internet marketing? A concepção do projeto completo. Que são todas as aulas. Criando uma página de captura... Optin, que converte até 80%. Criando uma página Optin especial otimizada para dispositivos móveis. Aí depois ele dá uma resposta para perguntas. Ele dá uma resposta para as aulas 1, 2, 3 e 4. Todos os alunos fazendo perguntas e ele respondendo. Criar uma Smart Optin. Página de obrigado funil triple Y. Criar vídeos de páginas de obrigado. Criar um vídeo da página de obrigado parte 2. Criar uma área de membros de treinamento e acesso restrito. Criando treinamento com vídeo em Evergreen. Criar página de venda do Corel Produto Principal. Criando página de venda do Corel Produto Principal parte 2. Criando o Upsell na página do produto principal. Treinamento de SEO parte 1. Essa parte de SEO é super importante. Tem mais uma ferramenta exclusiva de SEO. Como você trabalhar com as pesquisas do Google. Aqui ensina tudo. Você posicionar seu site. Ensina tudo. Como criar um blog responsivo. Como criar um blog responsivo parte 2. Como criar um anúncio no portal. O melhor do bairro. Como criar um template responsivo personalizado. Trabalhar com o Autoresponder. Que é o e-mail marketing nosso. Do Melimbose. Que é a ferramenta caríssima. Em qualquer outro lugar que você for adquirir. É caríssimo isso aqui. E nós temos tudo isso. Inclusive com... Nos outros lugares aí. Você vai acessar essas ferramentas de Autoresponder. Dependendo da quantidade de leads que você tenha. Leads são prospectos. São pessoas que possam interessar no seu produto. Dependendo da quantidade você vai aumentando o preço. E aqui não. Aqui é ilimitado. Você tem ilimitado. Criar níveis flutuantes. Vídeos flutuantes. Para o funil de venda. Colocar a página dentro do Facebook. Otimizando o canal do YouTube. Que é outra mídia forte para você trabalhar o seu negócio no YouTube. Iniciando com o Facebook ADS. Anúncios pagos. E no final a revisão geral. Do funil de vendas. Este é um curso que custa aí no mercado por fora. É na faixa de mil, dois mil reais. Não deixa nada a perder para os melhores cursos do mercado. Além do curso de Internet Marketing com Eric Salgado. Tem o treinamento para lançamento. Este treinamento para lançamento é com... Ele é o Leandro Delamare. O cara altamente... Só clicar aqui para lhe mostrar. Ele tem aulas aqui para você trabalhar e aprender a fazer o seu lançamento. Principalmente que você... Se estiver iniciando agora. Isto aqui é essencial. Fazer lançamentos para você poder... Ter como divulgar o seu produto. O que você quer. E tem que saber as técnicas de lançamento. Está aqui ele. Leandro Delamare. Este cara aqui é altamente. Você começando a trabalhar. Fazendo estas aulas de lançamento aqui. Você vai... Vai longe. Por isso que eu digo. A Builderol é uma plataforma que além de... De dar todas as ferramentas. Ainda lhe ensina. Tem a área de treinamentos. Que é outra área de treinamentos com vários... E vários... Vídeo aulas para você aprender o que você quiser. Como você quer... Como você quer começar. Aqui tem treinamento básico. Construtor de website. Construtor de funil simples. Método de checkout. Construir um funil mágico. Miling boys. Orc floor. Webnux. Página de Facebook. Chatbot. E aí vai. Youtube. Instagram. É muita coisa. Tag de vídeo. Comércio eletrônico. Navegador. Notificação de navegador. É muita aula. Isso aqui tudo é aula. Auto post. Facebook. Autoresponde. Ideias de negócio. Builderol. Estudo de apresentação. O webinar. Aqui é uma área muito extensa. A Builderol está revolucionando o mercado com essa sua maneira de apresentar. E principalmente ensinar os iniciantes. Se você tiver dúvida. Você pode entrar no suporte. Aqui é o suporte. Deixa um ticket. Faz um ticket. Ou tem o suporte online. Que eles podem estar ali para responder na hora. Tem o horário comercial. E o suporte é o ticket. Pelo ticket é 24 horas direto. A hora que você fizer o ticket. E fica só aguardando a resposta da sua dúvida. Então pessoal. Isso aqui é uma ferramenta que está. Como eu estou dizendo. Está revolucionando o mercado. E uma grande oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Se você tem interesse em trabalhar. Pela internet. Ou trabalhar mesmo. Fazendo site. Para academia. Para clínicas. Profissionais liberais. O que for. Você pode trabalhar. Aprender. Fazer site. Trabalhar para esse povo. E cobrar. Aqui tem a ensinar a você. Até como você. Cobrar os seus custos. Aqui tem um cara excelente. O Oasis Digital. É com Ivan Maia. Ele dá. Trabalha o seu mindset. Mindset é o que? É deixar você sempre com o astral lá em cima. Pensamento positivo. Para você. Poder. Poder não desistir de trabalhar. Do que você quer. No começo não vai ser fácil. Todo começo é difícil. A gente sabe disso. Mas se você tiver perseverança. Insistência. Estudar. Acima de tudo. Estudar. Você estudar mesmo. Afinco. Porque aqui ensina tudo. A Builderol. Ensina tudo. Que você. Sobre o marketing digital. Para você trabalhar. Ensina. E se você entrar. Fizer seu cadastro. Você vai entrar. Sobre a minha. Na minha equipe. E vamos trabalhar junto. Se você. Aqui tem uma areazinha. Que você. Para a gente se comunicar. Não tem. Aqui a filiada alavancada. E tem a área de. Centro de mensagem. Aqui eu mando mensagem para você. Você manda mensagem para mim. Alguma dúvida que você tiver. Você me manda uma mensagem. Eu dizer. Eu não estou conseguindo fazer isso. Não consegui. Uma dúvida aqui. Me diga aí. Se eu não souber na hora. Eu vou procurar me informar. Vou procurar. Com o pessoal de suporte. E nós vamos. Resolver. De uma. Do jeito que der. Nós vamos procurar. Resolver. Que é para poder a gente. Não ficar em dúvida. Então pessoal. Muito obrigado. Pela atenção de vocês. Faça seu cadastro. Venha trabalhar com a gente. Na Builderol. Tenha sucesso. E nós apresentamos. Coisas de valor para você. Muito obrigado. E tudo de bom para vocês. Sucesso na sua nova jornada.